Que você não vai voltar pra mim Tudo pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de nem sei o que É tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu segredo não esconde O olhar ficará distante Perco a som que chega até ouvir tua voz Na cabeça passa o filme sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te gloriando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde Chamas por você Com você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde Chamas por você Mais que uma vontade Por você Por você Por você Por você Meu Deus Quer fazer uma homenagem Pra dois amigos meus Que estão assistindo o show aqui hoje Estou muito feliz que estou aqui. 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 Estou muito feliz. Estou muito feliz que estou aqui. Estou muito feliz que estou aqui. Estou muito feliz que estou aqui.